Oi migas, tudo bem com vocês? Migas, tô aqui fazendo uma makezinha, que eu vou levar a Miriam no dentista E hoje é segunda-feira, ontem foi domingo, ontem eu gravei pra vocês os recebidos lá de Moncião Mais os presentes, comprinhas que eu fiz, mas de todos os vídeos vocês querem saber como que tá a pressão do Mauro Hoje eu já acordei cedo, Miriam já foi pra aula de música, já voltei, vou levar ela no dentista, enfim Hoje ela não vai pra escola Vamos lá falar sobre a pressão do Mauro, gente, que eu compartilhei aqui com vocês E que vocês ficaram muito preocupadas, e eu também estou preocupada, ele também está preocupado Agora ele está se preocupando, porque no começo ele não tava nem aí, gente, tava tipo assim, ah Sabe, tipo, achando que era palhaçada, acho que eu tava achando que era assim Aí ele viu que o babado tá sério, né Ontem foi domingo, eu passei o domingo inteiro no pronto-socorro com ele Ele foi fazer... a pressão dele tava muito alta Tava 18 por 11, uma coisa assim Muito alta Aí eu falei, vamos lá no pronto-socorro pra poder baixar essa pressão, já que não tá baixando por jeito nenhum Tá baixando a pressão dele Aí, chegamos lá, né, ele foi atendido, mediu a pressão dele, a pressão dele tava 18 por pouco Eu falei, vamos de Uber, você não vai nem dirigindo Pra não ter perigo de acontecer alguma coisa, né Aí, amigas, ele foi lá, né, foi, fez os exames, fez o exame cardíaco Não deu nada, gente, no exame cardíaco dele Aí lá eles medicaram, ele ficou lá um tempo, né, com a medicação Mesmo assim, a pressão dele não chegou a baixar Ficou 16 por 10 Alta ainda, mas a médica falou Não, ficou 14 por 10 A pressão dele Mas assim, mesmo a médica dispensou ele E falou pra ele ter um acompanhamento com o médico Que ele precisa de acompanhamento mesmo E ele voltou pra casa, gente E hoje de manhã, a pressão dele tava alta Novamente, tava 17 por 11 E ele foi trabalhar assim mesmo E eu falei pra ele Pede uma licença, uma saída Vai no hospital Pede atestado Pede um atestado E não vai trabalhar Porque você fica esquentando a cabeça Gente, lidar com o público É uma coisa tenebrosa Não tem um ser que consiga ter uma sã saúde Quando você faz atendimento ao público, né Lidar com o ser humano é de adoecer É de adoecer Então Eu falei pra ele fazer isso hoje Mas ele é um teimoso Falou que não Gente, e outra coisa Vocês ficam Ai, que homem Quando nem criança Eu não acho, gente Eu não sou mãe Sério, eu não acho que é que nem criança Eu acho que a pessoa tem que ter consciência Que tem que cuidar da saúde Eu não acho que tem que pegar no colo E levar E dar remédio na boquinha E ficar Eu não acho isso, gente Eu acho que a pessoa É um adulto Né? Mais de 60 anos Que tem que saber que tá doente Que tem uma família Que tem que se cuidar Sabe? Eu acho Eu Igual aquele dia Fui lá pra Monticião Voltei Trouxe um biscoito de polvilho Falei pra ele Ó, não come Eu trouxe o doce de leite Falei Ó, o doce de leite Eu acho que você pode comer Mas o biscoito de polvilho Não era bom Você comer não Né? Porque eu acho que aumenta a pressão Quando eu virei as costas Ele tava comendo, gente Eu vou fazer o quê? Eu acho que a pressão alta dele Não deve ser por conta de sal Né? Eu acredito que seja emocional Não sei Só sei que o exame cardíaco dele Não deu nada Que ele fez Lógico que ele vai passar no especialista Né? Pra ver Mas assim Vocês ficam Ai, leva Ai, que não sei o quê Gente, a pessoa fala assim Eu não vou Não tem crise que faça Ontem Eu falei Vamos ao médico Se ele falasse assim Não vou Eu não ia ficar insistindo Não ia, gente Eu ia falar Então, tá bom Então, fica aí Só que daí Quando eu falei Ele falou Tá, eu falei Eu vou com você Eu fico lá com você Até a hora de você se atendir E tal Aí ele falou assim Tá bom Então, vamos E foi Porque agora Ele está tendo consciência Do babado é sério Porque no começo Ele não estava achando Que era sério Ele estava tipo assim Ah, eu nunca tive pressão alta Ai, que não sei o quê Agora ele está vendo Que o negócio está sério E que ele precisa fazer um tratamento E não sou eu que vou fazer o tratamento nele É a atitude da pessoa Sempre eu falo pra vocês Se a pessoa não quer se tratar Não tem o que você faça É que nem filho Quando o filho não cisma De não querer estudar Não adianta você bater Não adianta você brigar Não adianta você fazer nada Sabe? Então A minha parte De estar do lado De estar apoiando De estar falando Agora Forçar Brigar E não se pegar a força Gente Eu não vou fazer isso Tá? Eu acho que cada um Tem que ter a sua consciência Ninguém tem problemas mentais Tem todo mundo aqui Tem a sua consciência De que tem que se cuidar Tem que se tratar Igual caminhada O tabagismo Todo mundo sabe Que tabagismo mata Entendeu? Que é prejudicial à saúde Que tem que fazer Justiço físico Que tem que ter Uma alimentação Decente Balanceada Todos nós sabemos Gente Basta o ser humano Querer Então É sobre isso Amigas Eu compartilhei com vocês A pressão nele Porque eu compartilho Tudo com vocês Peguei várias dicas Que tem umas amigas Eu falo o que? Ah, eu vou fazer Chá de alface Chá de alface Nunca vi Chá de alface Mas Diz que é baixa a pressão Vou fazer Toda hora Eu falo com a família Miriam, pega água Pro papai Lembra ele de beber água Que às vezes Ele esquece de beber água A gente esquece de beber água Né? Coloca um copo de água Perto dele E Nossa, gente Uma tosse horrorosa E é isso, amigas E Ele Até uma amiga Falou Ah, mas ele tá triste Por estar Com a pressão alta Gente Quem que não ficaria, né? Quem que não fica Meio Meio assim, né? De estar com Um problema de saúde Tudo Tem aquele ditado Que diz, né? Quando você tem Você some todos os problemas Quando o seu problema Vira a sua saúde, né? Então É sobre isso Hoje eu falei pra ele Não fique assistindo Essas coisas de greve Que o banco tá Negociando a greve, né? Porque sobe Sua pressão Evita É Ver essas coisas Enfim, né? Acho que temos Que nos cuidar, né? Gente Todo mundo sabe Que faz mal Que faz bem A gente não é Nenhum sem Sem conhecimento Temos conhecimento Dos nossos atos E temos que saber Que os nossos atos São as consequências A gente vai ter A consequência Lá na frente Entendeu? Vamos ter As consequências Se você come demais Você vai ter Um problema de saúde Se você come de menos Você vai ter também Uma de inocissão Se você fuma Você vai ter Um Porque tá ali Um cigarro Tá atrás ali Você pegou O pacote De massa de cigarro Tá escrito atrás Que prejudica a saúde Então É a mesma coisa Do alcoolismo E ninguém É inocente Ninguém é inocente Pra falar Ai não Eu usei Cinto Por inocência Não Ninguém é inocente Amiga Todos nós Sabemos O que é Prejudicial A nossa saúde Todos nós sabemos Basta a pessoa Querer ou não Entendeu? Querer ou não É assim que eu penso E é assim que eu ajo Na minha vida Entendeu? E isso é com tudo Gente Quer se tratar? Ótimo Estou aqui Do seu lado Não quer? Então É complicado Né? Ah não Não quero Então Não tem muito O que fazer É isso Mas agora Depois Dos vídeos De vocês Falando Eu mostrei Pra ele O comentário De vocês Ele decidiu Se tratar A pressão Abaixa Não abaixa Mudar hábitos É muito difícil Mudança de hábitos A pessoa Tem que querer A pessoa Tem que querer Se a pessoa Não quer Não tem Cristo Na terra Que faça Mudar os hábitos Então É uma coisa Que a pessoa Tem que querer E eu espero Que ele faça O tratamento Certinho Que ele tome Os medicamentos Certinho Hoje a pressão Dele alta Eu falei assim Coloca o remédio Debaixo da língua Que o médico Mandou Né? Ele falou assim Ah não Não vou colocar Não Não quero Viciar em remédio Como assim Você não quer Viciar em remédio Se você Precisa Do remédio Eu falei Ah tá bom Então Então tá ótimo Então gente É isso Sabe Eu acho que A vida é assim Temos que querer Independente Que a pessoa faça A pessoa tem que Tem que querer Quer se tratar Ok Não quer Ok também Eu fico Chateada Eu me aborresco Certas coisas Eu falo Gente Eu não Não vou me aborrecer Não vou me chatear Porque A minha parte Eu tô fazendo Se a pessoa Não quer fazer dela Paciência Não posso fazer nada E é sobre isso Amigas Eu não sou mãe Tá? Do meu marido Ele já tem mais 20 anos mais velho Que eu Tem mais experiência De vida Que eu Tem mais conhecimento Que eu E Não é nenhum idiota Então Sabe muito bem Que pressão alta mata Enfim É sobre isso Beijos Tchau